bom dia gente tudo bom estou lembrado daquelas plantinhas que eu pudei de 15 a 20 dias que mostra a vocês como ela está hoje o interesse daquela poda era essa parte aqui não é ela que não existe não gente é demonstração como a natureza foi generosa com essa planta tem um galinho aqui outro aqui um aqui outro aqui quatro então cada galinha desse aqui vai ser de uma duas a três rosas que ela vai votar né não tem imagine três rosas em cada desses quatro ali que coisa linda maravilhosa né em breve estaremos descobrindo a cor dessa daqui tá bom vamos mostrar vocês como elas estão ela elas eram assim um caule só nascendo pra cima então desculpa nós fizemos a folga porque eu quero essa copa para ela então a gente foi ou do elas as na barra nessa altura aqui e vou mostrar vocês como é olha como ela está hoje 15 dias hoje feita aquela poda eu falei com vocês de 15 a 20 dias se lembra que eu falei a vocês que eu queria um burotinho aqui do lado direito pertinho onde foi feito o corte olha o corte aqui essa foi cicatrizado com canela a canela em pó então tá nascendo dois aqui um aqui e outro aqui esse aqui eu vou descartar o interesse é a copa em cima igual como essa daqui é aqui o caldex o importante de uma poda a copa e também ajuda ajuda a formação do caldex ele vai aumentar e ficar mais grosso ajuda 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 não pode como essa daqui então como tem 15 dias essa daqui olha que pronta maravilhosa a computar na cena eu falei a vocês também o que se você quiser que nasce um brotinho no cantinho aqui Você pode deixar uma gema Paulo, o que é gema? Vou explicar a vocês Com essa daqui Gema É cada cantinho dessa folhinha aqui Você tira uma folhinha dessa Vai ficar a marquinha de onde a folhinha estava Então se você faz um corte aqui Acima um pouquinho dessa folhinha que você tirou A apolda Vai nascer um brotinho aqui Como essa daqui Você escolhe o lugar que você quer que ela nasce Se você quiser que ela nasce abaixo Você vê que tem um aqui E tem outro aqui embaixo Você corta essa e vai nascer um abaixo Então meu interesse para mostrar a vocês foi qual Deixando essa E deixei essa aqui para vocês Entendeu? Então eu trouxe para vocês 15 dias hoje Como essa daqui está Vamos para as outras Lembrando o interesse que ela fique assim Parecida com essa daqui Quando essa daqui já estiver com 10 centímetros Eu vou fazer outra folha Para nascer em cada um deles Nascer mais dois a três galinhos Para poder fazer uma copa perfeita Olha a outra como é que está, gente Essa foi feita com cola O corte foi feito cicatrizado com cola Que eu mostrei a vocês Vai aparecer aqui do lado direito a foto para vocês Olha só Nasceu um brotinho aqui e outro aqui Então Sempre lembrando O interesse é essa copa Nessa plantinha Tá bom? Sempre que ela crescer Você faz uma folha E vai nascer brotinho na folha que você fizer Tá bom? Vou mostrar outra Se lembram? Vai estar lá No vídeo Que ela era assim Um caule só Olha a outra gente Que coisa linda Os brotinhos nascendo aqui E outra aqui Então É muito maravilhoso Muito gratificante Ser cuidado Na rosa do deserto É muito Muito fácil de cuidar Entendeu? Ela é ótima Muito bonita Entendeu? Pode dar lindas flores Maravilhosa Uma rainha Na verdade Né? Então Se inscreva aí no canal Compartilha Deixa o like Para poder esse canal Subir mais Entendeu? E eu tenho mais conteúdo Para vocês E Estava em surpresa Em breve Para vocês Coisas novas Novas no canal E lembrando Chegando aí Até o final do mês Agora É A 200 inscritos Nós vamos fazer o sorteio De uma plantinha Assim Pode ser até essa aqui mesmo Entendeu? Fazer o sorteio E eu envio ela Para vocês Chegando a 200 inscritos Eu faço um sorteio De uma não Vamos fazer o sorteio De duas plantinhas Olha só que coisa maravilhosa Não sei as cores dela Entendeu? Ainda não sei as cores Então Chegando a 200 inscritos Chegando a 200 inscritos Eu faço o sorteio De duas plantinhas Dessa daqui Tá bom? Vocês não vão se preocupar Com valor nenhum Vocês não vão pagar nada Eu vou mandar gratuitamente Para vocês Uma plantinha dessa Tá bom? Chegando a 200 inscritos Até o final do mês Vai ser um sorteio Com essas duas plantas Tá bom? Então Muito obrigado E Estamos aí Compartilhem o máximo Que vocês puderem Para nosso canal subir Eu tenho mais conteúdo Para vocês E sempre Estará fazendo sorteios Para vocês Terem essas lindas plantas E Compartilhar em breve As minhas experiências Com vocês E vocês Terem essas rosas Bonitas No quintal de vocês E lembrando Essas plantas Elas não gostam De sombra A exceção É se você fizer Um Poda dessa Que eu fiz aqui Ela vai precisar De sombra Uma semana Mas ela gosta De sol Bastante sol Com sol Vai Fazer como É que ela Vinha soltar As folhinhas Entendeu? Dar as Rosas lindas Que em breve Está vindo mais Rosas aí Para vocês Para botar no canal Eu agradeço Muito a vocês As pessoas Que estão se inscrevendo E vendo os vídeos Tá bom? Muito obrigado Tenho um bom dia Que o Senhor Jesus E abenço Cada um de vocês Grandemente Muito obrigado Está bom dia E demão Contолодa